Música Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá É provável que as nuvens minha luz apagará Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está Eu sigo decidido, seu poder me guiará Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será Mais um doce amigo tenho, que minha mão suspeitará Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será Mas quem cuida dos portais, cuidará também de mim Quando estou em mau caminho, se na prova ou de sabor Sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor Muitas coisas não compreendo, o amanhã o que será Mais um doce amigo tenho, que minha mão suspeitará Música Música